O Rio de Janeiro vive uma situação de calamidade, quase todas as áreas da administração pública. A situação é tão grave que se discutem soluções que vão desde decretar a falência ou intervenção federal. O que significa isso pra gente na prática? Quem vai mostrar pra você é o Caio Alex. Pode rodar. Realmente o Rio de Janeiro hoje é um estado falido. É um caos. Nas ruas, ninguém está satisfeito com a situação. E não é pra menos. Parece que nada funciona adequadamente no Rio. A segurança está fora de controle com índices alarmantes. Na saúde, faltam médicos e remédios. A gente vai pra lá, vem pra cá, não tem resultado nenhum. Na educação, as aulas ainda não foram repostas depois de meses de ocupação nas escolas. Os manifestantes pediam justamente mais investimento no ensino. Mais educação. Queremos aulas, sim. Na área administrativa, o pagamento dos servidores virou uma novela trágica. Cada mês é um sofrimento para receber. Se é que vão receber. Vejo que não tenho o retorno daquilo tudo que eu me dediquei. Todo mundo concorda que a situação econômica do estado está insustentável. Mas quando começou tudo isso? O governo culpa a queda na receita com o petróleo. Mas um olhar mais atento às contas públicas mostra que a crise vem sendo construída ao longo dos últimos oito anos. O estado há anos que já vem trocando as pernas. E infelizmente motivado por um tal de royalties. Gastou por conta e agora não tem mais dinheiro, não se produz. A receita do desastre teve os ingredientes típicos da política nacional. O governo aumentou sua dívida com obras que não eram prioritárias. Enchou a máquina pública com servidores comissionados. As chamadas boquinhas políticas. E promoveu uma farra fiscal ao conceder isenção de quase 140 bilhões de reais para empresas. Esse modelo de gestão foi implementado no governo Sérgio Cabral e permanece até hoje. No início, a população até tinha motivo para sorrir. O Brasil estava bem, Lula era o cara e o governador era amigo do cara. Mas a festa acabou. A luz apagou e o dinheiro sumiu. E agora, José, o bonde não veio. O riso não veio. Não veio a utopia. E tudo acabou. Tudo fugiu. E tudo mofou. E agora, José?